Não queríamos ser nós a te dizer isso, mas a sua conta de luz vai subir, viu? A Agência Nacional de Energia Elétrica analisa diversos pedidos das concessionárias. É, existe uma previsão de aumento médio de mais de 7%, mas já teve estado que aumentou a tarifa em mais de 11%. Reduzir a conta de luz é uma missão na casa da Elaine. São várias estratégias para não gastar mais do que o necessário. A gente vai ter que diminuir mais no banho, né? Provavelmente não vai poder ficar nenhuma luz acesa, né? Assim como na casa da Elaine, muita gente cria maneiras para diminuir os valores pagos mensalmente. E vai aumentar. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, analisa vários pedidos de reajuste das tarifas em todo o país. A previsão é de um aumento médio superior a 7,5%. Esta semana, algumas distribuidoras de energia elétrica já tiveram as propostas de reajuste aprovadas pela ANEL. Em Sergipe, o aumento passou dos 11% e já está valendo. Na semana que vem, será a vez do Amazonas e Minas Gerais. Há pedidos de todas as regiões do país a serem analisados até agosto. A Mariana não pensou duas vezes na hora de instalar um sistema de energia solar para o apartamento e o escritório. A gente paga somente a taxa mínima da prefeitura, que é 150 reais mais ou menos. A gente teve uma economia gigantesca, fora que a gente está ajudando também o ambiente. Para quem não tem dinheiro para investir em um sistema alternativo, valem as boas e velhas dicas que ajudam a aliviar a conta no fim do mês. Às vezes eu tenho um chuveiro que é mais antigo, ele vai consumir mais, vai puxar mais energia. Às vezes dá até aquele cheirinho de queimado. A gente tem uma geladeira que consome mais, uma TV. O que nós temos é esse desafio, que é mais do que ouvir, a gente tem que colocar em prática.